Agora, quando você transforma toda a rodada, ganhando ou perdendo, o árbitro errando ou acertando, em crítica à arbitragem, isso passa do limite de algo aceitável. E nesse sentido que eu me manifestei, dizendo que eu só vi coisas parecidas com isso na várzea. E nós não estamos tratando de um campeonato que é uma várzea. Aliás, nós temos instituições que cuidam do futebol, tanto os clubes que participam, quanto uma comissão de arbitragem, quanto a federação e quanto o TJD. E no momento que você faz isso sistematicamente, é necessário que todos estejam alertas para que isso não vire uma condicionante permanente de jogos, onde vira todos contra um ou um contra todos. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E foi nesse sentido de um alerta para que a gente pudesse ter um final de campeonato. Agora, os últimos jogos das semifinais, importante, uma rodada importante. Eu falei antes do jogo anterior, antes da rodada, para que a gente pudesse ter tranquilidade e dar tranquilidade para que os árbitros pudessem fazer o melhor possível. E, evidentemente, que se errarem, vão receber reclamações, mas elas não podem ser sistemáticas, antes mesmo do que as coisas aconteçam, você já dizer que vai ser roubado, por exemplo, ou que vai ser prejudicado. Não existe isso. Então, foi nesse sentido, é importante, até porque as instituições precisam trabalhar bastante. Eu já fui, por várias outras razões, levado ao tribunal, dar explicações, e jamais coloquei o campeonato de suspeição. Colocar o campeonato de suspeição é algo muito forte. Quem colocou, presidente? Vocês ouviram manifestações na imprensa. Eu acho que isto... Por que o senhor não diz que foi o Grêmio que colocou? Não, eu não vou dizer porque eu tenho que falar do Inter. Não tenho que falar do... Tá, mas quando o senhor diz que o senhor está falando de crítica sistemática, todo mundo sabe que é o Grêmio. Então, por que o senhor não fala? Não, mas tem outras equipes que fazem isso de forma mais... Para mim de Bagé? Não sei, eu não vou aqui citar um por um, tá? Mas o que eu digo é o seguinte, que nós precisamos estar atentos, porque isto vira o fio. E ao virar o fio, o Internacional não vai aceitar que isso seja algo sistemático. E, portanto, que o Tribunal de Justiça Desportiva tenha altivez, tenha comando sobre essas questões, para que não vire uma várzea. Quando o Internacional, não sei se foi decisão sua, colocou um vídeo depois do Granal na sala de imprensa, aliás, uma sacada, assim, muito criativa do Internacional, aquela não é uma forma de pressão? É uma forma de mostrar a todos o que todo mundo viu. O Internacional não se manifestou, o Internacional não falou, o Internacional simplesmente, de forma inclusive educada, deixou lá para que vocês, que cobrem, a imprensa que cobrem o esporte e que nos cobram, e que cobrem o futebol, que cobre o dia a dia do clube, pudesse tirar suas conclusões. O Internacional simplesmente não escreveu uma linha. Ali são conclusões de quem faz o futebol. Bom, enxergando num telão bem grande os lances e podendo tirar suas conclusões. Foi, não foi. Era isto. Para que a gente refletisse sobre o assunto. Agora, é diferente de você fazer, como, aliás, foi dito que nós condicionamos a arbitragem, eu desafio a achar uma entrevista. Pode fazer o recorte aqui. Onde eu tenha falado, mas tem que pegar toda a entrevista. Tem uma entrevista na Rádio Grenal, em que o senhor foi perguntado sobre os dados, sobre a estatística de Anderson Daronco em Clássico. Eu disse, as estatísticas do Daronco em Clássico não são boas para o Internacional, vírgula. Continua ouvindo o áudio, onde eu elogio, onde eu falo que é importante que ele faça uma boa arbitragem. Eu jamais vetamos ele ao vivo ou falamos alguma coisa em relação a isso, o que seria daí sim um condicionamento. Então, querer criar uma situação de todos contra um, contra todos, isso eu acho que não cabe mais para a gente que está querendo fazer um futebol organizado, que está querendo fazer um futebol, que o produto seja valorizado. Eu acho que isso regride a imagem do que a gente quer construir. E para isso a gente tem falado sistematicamente no sentido de registrar essas posições, mas entendendo que quem cuida disso vai cuidar com zelo e vai dar tranquilidade para que o campeonato se decida dentro de campo. Mas o senhor reconhece que o Internacional, ao longo da história, inclusive na sua gestão, em vários momentos reclamou de arbitragem. O senhor perdeu um campeonato brasileiro, por exemplo, o Corinthians. E vou continuar reclamando. Muita veemência o Inter reclamou. Vou continuar reclamando e vou continuar dizendo. Enquanto a gente não buscar uma padronização da arbitragem, inclusive com o VAR, onde os lances sejam padronizados e se tenha uma profissionalização da arbitragem, Meneghete, os clubes hoje, vou pegar o Internacional como parâmetro, 500 milhões de reais por ano é a receita do clube. Um investimento altíssimo. Aí você pega o conjunto dos... Vamos pegar a Série A do Campeonato Brasileiro. 20 clubes. Somam a quantidade de investimentos que é feito mais o valor que é pago pela televisão, mais os patrocínios. São bilhões de reais. E aí você vai economizar no cara que comanda o espetáculo. Que é quem tem o apito na boca para decidir decisões que mudam a trajetória de uma temporada inteira. Ali não pode economizar. Mas por que o Internacional então concorda que a primeira fase do gauchão não tem a VAR? Ali tem que fazer um trabalho profundo de investimento, abrindo mão de algum valor. Apesar de que não precisa abrir mão hoje, nós temos uma entidade nacional que tem em caixa lá mais de 900 milhões. Mas enfim, se precisar, eu acho que teria que ser um esforço de todos para que a gente tivesse um recurso específico, um quadro de formação, árbitros profissionalizados, que a gente pudesse ter ranking de árbitros com edições de qualidade técnica, que tivesse como tem os clubes de futebol quando vão mal, caem para uma divisão inferior e vão passar um ano sofrendo, jogando. É isso. Isso é profissionalizar a arbitragem. Mas presidente, por que o Inter concorda então que a gente tem uma primeira fase de gauchão? Então, esse é um assunto interessante. quando se colocou a discussão, se sabia que tinha problemas técnicos para resolver. Isso não foi dito de forma muito clara, mas eu vou dizer aqui. Estádio sem cruzamento. Problemas técnicos para resolver, questões que dificultariam financeiramente talvez alguns clubes. E ali, eu assumo, pode ter sido um erro pelo menos de deixar registrado. Deixar registrado, mesmo que a decisão fosse. Porque é para o voto. Poderia ser, são 12 clubes, poderia ser 10 a 2. O voto do Inter tem o mesmo peso de qualquer clube. De qualquer clube. O Inter e Grêmio tem o mesmo peso. Mesmo peso. Poderia ser 10 a 2. Poderia ser 7 a 5. Mas a força política da dupla granal nesse caso é muito grande. Mas pelo menos nesse momento não teríamos que ouvir como corretamente tu está falando isso. Ah, mas o Inter concordou. Então, faça esta meia culpa. Mas também entender que o contexto que nós estávamos naquela discussão ali era um contexto que provavelmente não seria aprovado.